Agora eu quero chamar a atenção de você, meu amigo comerciante, a sua também que está acostumada a utilizar os cartões, né? E claro, aí pra não cair em golpe. Em meio a golpes aplicados no comércio, a polícia está orientando aos empresários, também a população, entre as dicas e cuidados com o cartão e com as máquinas utilizadas nos estabelecimentos. Vamos saber mais na reportagem da Ingrid Rocha. A polícia civil de Itacoaruçu compartilhou um vídeo nas redes sociais para alertar os comerciantes de Mato Grosso do Sul. As imagens são de 2021 e mostram um homem trocando a máquina de cartão de um estabelecimento. Segundo o delegado Ricardo Meireles, esse tipo de golpe pode levar semanas para ser descoberto. Todas as pessoas que fazem compra naquele estabelecimento começam a utilizar aquela máquina falsária. E o que acontece? Todo o valor daqueles produtos que são vendidos acabam indo para uma conta desse falsário. E esse golpe às vezes demora-se dias, semanas e o prejuízo cada vez vai aumentando. E nesta loja, na rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, os comerciantes adotam algumas estratégias para evitar golpes com a maquininha e também com o Pix. A gente não tem a maquininha avulsa, né? Então a gente... é só TEF. Então não tem como a pessoa pegar a nossa maquininha e trocar. O TEF, ele é acoplado ao computador, né? Então é tudo direto no computador. A gente não tem aquela venda avulsa. O nosso Pix também, a gente tem o esquema assim de... A pessoa cadastra o nosso Zap. Enquanto a gente não vê o comprovante lá de Pix realizado, a gente não libera a compra. Então não tem perigo também. O delegado Ricardo Meireles dá outras dicas para evitar esse tipo de golpe. Deixar a sua máquina em local de fácil acesso ali para os consumidores, para as pessoas. Mesmo porque no momento de desatenção essa máquina pode ser furtada, ela pode ser trocada. Então a pessoa deixar uma máquina no local onde os consumidores não tenham acesso. A outra questão é você identificar essa máquina, às vezes colocando um adesivo, colocando algum sinal, algo ali que diferencie. Que você bata o olho e diga, essa é a minha máquina, sua máquina está personalizada. E o terceiro passo, tanto o comerciante quanto os seus funcionários, eles têm que ser treinados para quê? Após a efetivação da compra, você olhar no canhoto, no controle e observar que aquele lá faz referência ao seu estabelecimento. Ricardo Meireles orienta ainda o consumidor na hora de utilizar o cartão. Nós temos vários cartões aí com essas funções de saque, funções de aproximação, sem utilização de senha. Então a pessoa tem que se conscientizar. Ela tem um cartão hoje em dia de aproximação? Tem duas questões. Você vai autorizar a modalidade de aproximação? Tudo bem, você autorizou. Mas você precisa saber qual que é o valor, o limite do seu cartão para não utilização de senha. Muitas vezes a pessoa tem um cartão para não utilização de senha em valor de 10, 50, 100, 200 reais. E às vezes ela pode suprimir essa opção. Eu tenho um cartão de aproximação, eu aproximo, passo a compra, mas é necessário eu colocar a senha. Em meio a tantos golpes, as pessoas ficam até com medo de utilizar algumas formas de pagamento, como o Pix, por exemplo. Eu já tenho medo de mexer com o Pix, por causa disso. Por isso que eu nem ouço o Pix, porque eu não mexo, então eu não passo. O engenheiro mecânico Fábio Nunes adota algumas medidas que podem ajudar os consumidores a não caírem golpes. Eu não tenho vários cartões. Eu tenho muito pouco, eu tenho apenas um cartão. E porque eu consigo fazer um gerenciamento melhor tendo um cartão do que às vezes tendo mais que 5, 10 ou 15 cartões. E uma outra coisa importante também é que eu não optei pelo chip de aproximação. O meu cartão é de inserção, dado os roubos que estão tendo por aí, as fraudes que estão tendo com o cartão. Então isso também é um cuidado que eu tive com o meu banco. Me ofereceram um cartão com chip de aproximação e eu não quis. Eu quis um cartão de inserção. E a hora que você vai inserir um cartão em qualquer máquina, em qualquer caixa, você verificar se as teclas ou seu equipamento está no seu estado original. Se não tem nada que te chame a atenção que possa ser algo como sendo estranho. Se tiver alguma coisa estranha, você tem que chamar alguém do estabelecimento ou alguém do banco para que vá dar uma olhada. Porque esse tipo de golpe é muito comum hoje em dia, né? O pessoal chama de chupacabra e tal. Então esses são os cuidados que a gente tem que tomar.